E aí galera, vou mostrar a sucata do Fox que chegou pra gente Um Fox, geração 2 já, 1.0 O carro está perfeito, perfeito, perfeito Olha isso, aproveitar tudo do carro, tudo, 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 tudo Se alguém estiver precisando de motor, parte interna Parte da frente de lataria, aproveitar tudo do carro Ele é um Fox 2014, 1.0, 4 cilindros Está com 99 mil quilômetros Por dentro está intacto, intacto, intacto Os acabamentos internos, as luzes, o banco Não funcionou porque tinha alarme Mexeram no alarme, pra variar roubaram seus livros de novo O carro tem vidro elétrico, trava elétrica O retrovisor não é elétrico É retrovisor simples Porta traseira fechada Olha por dentro do carro Perfeito, perfeito, perfeito Eu acho que veio o step Vem tudo As lanternas perfeitas A tampa traseira está perfeita Vou mostrar um pouquinho da parte do motor dele pra vocês Motor igual eu falei, 1.0 Gol G5, Voyage Fox Toda linha é 1.0 Motor é compatível O carro tem direção hidráulica Não tem ar-condicionado Os faróis é o dos mais novos O para-choque é perfeito A gente acabou vendendo desse carro aqui As duas portas A gente vendeu as duas portas E a lateral Vamos desmontar Aí eu mostro Como é que a gente vai cortar pra vocês Vamos guardar ele ali Colocar na área pra desmontar Aí eu já volto já Eu já volto já E aí Se inscreva no canal 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 Já desmontamos todo o interior Tiramos tudo Vamos cortar a coluna ali bem embaixo Vamos tirar o para-choque agora Já soltamos as duas portas Elas vão completo assim, ó Aquelas duas portas vai ficar Vamos tirar o para-choque Para a gente cortar a caixa de ar Vamos cortar essa parte inteira e a coluna Quatro segundos vou dar o-roção Olha aí o jeito que ficou o corte, saiu uma lateral zona inteira, já era o Fox já, já era o Fox. Cortamos o vidro, ele vai emendar o vidro depois, porque tem uma colinha top. Vamos carregar ali, olha aí o jeito que ficou. Já era, já carregamos aqui, só passar cola só, o cliente está indo embora contente, se precisar de alguma coisa, só chamar, desmanche automogi.